Ah, eu já imagino. A partir de amanhã, você vai se esbaldar em Miami. Um final de semana, você e a Maria Desamparada sozinhos numa boa. Não é tão sozinhos como você diz, né? Porque a minha mãe vai estar, a Helena, a Antonieta, o Pepino, todos o pessoal da produção. Só não vão levar o periquito porque não cabe. Ah, tudo bem. Mas quando se distraírem, você rapta a Maria Desamparada e leva ela pra passear e pra conhecer a cidade. Você vai caminhar com ela, os dois descalços na praia, sob a luz do luar, hein? Imagina isso? Não pode haver nada mais romântico. Ei, parece que você não tá me ouvindo, não é? Ai, Fabiano... Tá preocupado? Tá estranho. Acontece que... Bom, eu não quis dizer antes porque não queria te preocupar, mas... Enfim, vocês são amigos. Cedo ou tarde você vai acabar sabendo. É preferível que saiba por mim. Peraí, o quê? Você tá falando de quê? Ontem a Nath... Tentou tirar a própria vida. A Nath? Toma isso. Obrigada. Linda, eu te agradeço por ter pedido permissão no trabalho pra cuidar da Nath. Imagina, não... não foi nada. Tá se sentindo melhor? Tô, obrigada. Ai, Nath... Como é que você foi fazer isso? Não, 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 não. Perdão, perdão por interromper, mas é que... O médico pediu pra não fazermos esse tipo de pergunta porque ela pode ficar nervosa e isso pode fazer mal a ela. É. Não ajudamos dessa maneira. Tem razão. Me desculpa. Bom, e aí? O que acha de sairmos hoje à noite? Assim você se distrai, vai ajudar. Não, não, me desculpa. Eu acho que isso não vai ser possível porque... Sim, sim. Eu vou gostar. Eu quero sair com você e conversar um pouco. Tá certo. Então, a gente se vê à noite? Sim. Tá bom. Fabiano, você é um bom amigo. Ah. Obrigada. Não tem de quê. Bom, com licença, tá? Tá, tchau. Não vai contar nada pro Fabiano, não é? Você acha que eu seria capaz de trair você? Como você fez comigo? Ah. Se pudera, eu vou aachtet ido a estrela do céu. Ah. Não vai pensando antes, pensar o que servei. Ah. Porque te quero ver. Ah. E ir até no cero. Ah. E se tuviera o naufragio de um sentimento? Seria um velhão na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me enamoro, às vezes desespero Quando me enamoro, quando menos me lospero Quando me enamoro, se detiene o tempo Me vem o alma ao corpo Sonrio quando me enamoro